Você que está começando o seu negócio, sabe qual que é o melhor investimento que você pode fazer agora em 2023? Planejamento tributário. O que muitas pessoas acabam se confundindo é que o planejamento tributário é diferente de evasão fiscal e de sonegação. Por quê? Com o planejamento tributário, você de fato vai ter informações perante a legislação ou o que está escrito de fato na legislação que vai lhe proporcionar benefícios fiscais reduzindo a sua carga tributária. Só que o planejamento tributário não pode ser feito por qualquer pessoa. Primeiramente, a pessoa que for fazer o seu planejamento tributário, a pessoa, a empresa ou as pessoas, dependendo do seu modelo de negócio, vai demandar de várias pessoas nesse planejamento, ela tem que entender de fato sobre o seu negócio, sobre o que realmente você vai fazer. É a venda de um produto? É a prestação de um serviço? É os dois juntos? São vários CNPJs? É um CNPJ? Que modelo de negócio você vai abrir? Qual estado você vai abrir? Você vai vender internamente? Você vai vender externamente? Quando eu falo externamente para fora do país, para o exterior, na verdade? Ou seja, o planejamento tributário vai te dar um norte de como vai ser a sua carga tributária e perante a sua receita, quais são os benefícios que você pode ter para ter o menor imposto pago e, claro, aumentando a sua lucratividade. Porque se você, de fato, diminui a sua carga tributária, você paga menos impostos e automaticamente vai aumentar a sua lucratividade, vamos dizer assim. Só que o planejamento tributário, ele em 2023, ele de fato pode ser o pontapé inicial para vocês. E você tem que entender e dar valor a esse planejamento, porque o valor que você vai pagar para ter esse planejamento tributário é muito pequeno do tamanho de lucratividade que você vai ter utilizando esses benefícios do planejamento tributário que a contabilidade vai proporcionar para você, ou o advogado tributarista, enfim. É muito interessante agora em 2023 você começar com esse pontapé inicial, fazendo o planejamento tributário, para que você possa saber muito bem como vai caminhar a sua empresa agora em 2023. Porque o planejamento, ele vai até determinar qual tipo de regime tributário seria o mais interessante para você. Simples racional, lucro presumido, lucro real. E vai ser neste planejamento que vai, de fato, analisar mediante ou se você já tem um negócio de tudo o que você fez em 2022, ou se você quer abrir um negócio, está começando o seu negócio agora em 2023, para verificar se você fica no simples racional, você vai para o lucro presumido ou até o lucro real. Por quê? Não necessariamente o simples racional, o lucro presumido ou o lucro real, alguma tributação pode ser, de fato, a melhor para você dentro do cenário. E o que acontece com uma determinada empresa não necessariamente vai acontecer com a sua. Então tem que ter informações, e essas informações são muito importantes que você que está desse lado aí, passa para a contabilidade, para que a gente possa, de fato, analisar o seu cenário e lhe proporcionar um planejamento adequado. Muitas e muitas empresas fazem o planejamento tributário aqui com a Tacx. Empresas que já são os nossos clientes, que todo ano se faz necessário isso mediante uma movimentação que teve. Empresas que estão vindo para a nossa base de clientes, que na hora de entrada a gente já determina, já identifica que o planejamento tributário é fundamental para o sucesso do seu negócio. Ou seja, se você está precisando entender melhor um pouquinho sobre o seu cenário, pode ter certeza que a gente tem total capacidade e condições de ajudar você neste modelo, nessa análise, para você não ter nenhum tipo de surpresa. Por quê? O que nós mais gostamos e fazemos é a segurança que a gente tem para o nosso negócio aqui na Tacx Contabilidade e outras empresas que fazem parte do nosso grupo, a gente quer segurança para o negócio de vocês também. Eu vou pedir o pessoal para deixar aqui na descrição o link do WhatsApp. Por quê? Você vai falar diretamente com o departamento comercial. E o departamento comercial vai, de fato, fazer um briefingzinho com você, entender, fazer várias perguntas sobre o que precisa de informações para que a gente possa preparar uma proposta e apresentar essa proposta para vocês. E olha que interessante, todos os clientes que fizeram o planejamento tributário com a gente, clientes que já eram da nossa base, clientes que vieram para a gente fazer esse planejamento tributário, ficaram muito satisfeitos com o resultado. Por quê? De fato, a gente entendia o que o cliente ia fazer, a gente sabia do modelo de negócio e a gente apresentou soluções muito interessantes para aquele exercício. Ou seja, você pode também ter esse planejamento tributário com a gente.